No vídeo de hoje, vamos fazer esconde-esconde, gente, mas vai ser muito top. Não, não, o que que foi? Esconde-esconde não. Esconde-esconde sim. Eu não posso, esconde-esconde. Por que, minha irmã? Você tá gravando de nome mesmo, o que que tem a ver? Vai ser até quase nascer. Ai, gente, eu não vou participar, é minha irmãzinha, ela não pensa. Tchau. Nossa, o que que é isso? Não, mãe, o que que é isso ali atrás? É isso, gente. É isso aí, sua namorada. Eu sou uma bola de sinuca aqui. Calma aí, calma aí, que você dá um buraco então agora. Não! E os participantes vão ser o meu namorado, o mais forte, o melhor, a gente vai escolher o melhor lugar dessa casa. Você nem conhece a casa? Meu nome é Robson Abreu e eu vou me escolher no melhor lugar da casa. Ah, ele tem o nome que todo mundo fala quando você não lembra o nome da pessoa. O Robson Abreu. É, lembra do aquele lá, o Robson? Fala cantando. Robson. Se não sabe cantar, não canta, passa. Estamos aqui com o Alec. O mais gostoso, né? Depois do Void. Eita! Ok. Continua, continua. Alec. E eu? Você vai participar, eu tô malvada! Por que você gosta de molhar no meu dedo, velho? Porque ele é apetitoso. Vamos lá, gente. Vou explicar as regras pra vocês aqui. Depois eu passo quais são as prendas. Regra número um. Não pode mudar de esconderijo. Então, se você escondeu em um lugar, você não pode trocar pra outro. Fechou? Fechou. Mas como você vai saber que eu vou trocar? É porque eu vou ver no vídeo depois, você vai ser desclassificada. Eu vou fiscalizar. Regra número dois, gente. Seguinte. Não pode entregar o amiguinho. Pelo amor de Deus. Se for descoberto, não entrega ninguém. Eu não tenho amigos. É que é raçuda. Terceira regra, não pode roubar. Simples, direto. Poucas ideias. Fechou? Fechou. A pessoa que deveria escutar isso não tá aqui. Mas tudo bem, depois eu passo pra ele de novo. Cada um vai gravar com seu celular esconderijo e vai valer. É isso. Eu expliquei muito bem. Então, gente, vamos lá. É o seguinte. Quando eu falar valendo, vocês vão ter três minutos pra se esconder enquanto eu passo as regras pro pessoal de casa. Lembrando que vocês não vão saber quais vão ser as prendas. Então, o primeiro encontrado vai ter uma prenda. O segundo vai ter outra prenda. O terceiro vai ter outra prenda. E o quarto vai ser o único que vai se dar bem. Então, por favor, seja um último a ser encontrado. Eu vou ganhar. Vai ter que ter escondido por quanto tempo? Até achar você. Você tem que ser o quarto. Se você for o último, você não paga. Porque você só pega coisa boa. Você não presta atenção no que ele tá falando. Então, se você não presta atenção no vídeo, você tem que pensar mais atenção. É, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Vamos lá. A Vitoria não tem tamanho pra ele. Você também não, querida. 3, 2, 1, VALENDO! Gente, eu não sei onde eu vou esconder. Eu vou esconder na pivada. Eu vou esconder no quarto da Emily. Eu vou ficar aqui. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Gente, eu preciso me esconder em algum lugar aqui. E se eu esconder isso aqui dentro, gente? Será que eu vou? Como é que abre o carro? Gente, eu vou esconder ali atrás daquelas placas. Vou abrir isso aqui. Ai, gente, eu não tô conseguindo abrir. Ai, peraí, peraí. Ai, gente. Vem, eu sou muito gênia. Ai, sou gênio. Eu vou bem pleno porque eu já sei aonde que eu vou me esconder. Vamos lá, gente. Eu e o Mamuzinho já passamos as prendas. Vamos lá pra prenda número 1. O primeiro a ser encontrado vai ter 10 segundos pra comer um ovo cru ou ele toma uma ovada. Não tem escolha. Ou se ferra ou se ferra. Vai depender do que ele quiser. Do que ele preferir. Que maldade. Maldade não. Isso aqui se chama ensinamento. O Void tá lá. Eu vou bem pleno porque eu já sei aonde que eu vou me esconder. O Void sabe aonde que eu vou me esconder. Mas eu vou me esconder num lugar que ninguém sabe. Tomara que eu não saiba. Eu vou me esconder no vão. Tem ali da cama. Calma. Gente, vai ter que ficar esse vão aqui, ó. E eu vou tentar esconder aqui. Em plena. Indo atrás dos tetos. Olha lá. Para. Para. Gente, eu vou ficar aqui. Tira a estrela daqui, amor. Senão ele vai saber onde é que eu tô. Fecha a porta lá. Gente, eu vou ficar aqui. E ele não vai me achar nunca. Eu não vou pagar prenda, gente. Porque da última vez eu tive que tacar ovo na minha cabeça. E eu passei mal. Calma, agora eu preciso puxar a travessia. A segunda pessoa a ser encontrada vai ter 15 segundos para dar duas mordidas em uma cebola. Cebola é bom. Se não morder a cebola duas vezes em 15 segundos, toma uma bolada, amorzinho. Isso não é bom. Gente, é o seguinte, gente. Eu vou ter que pular aqui, né? Primeiramente. Pulei aqui. Agora, minha namorada tá ali atrás do teto. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa escada e subir lá em cima. Gente, eu tô muito espremido. Acho que eu vou passar mal. Gente, minha mozinha tá atrapalhando meu esconderijo. Léo, sai daqui. Relaxa. O que você tá fazendo? Eu não vou ficar aqui. Sai daqui, por favor. Não atrapalha meu esconderijo. Só porque eu vou ganhar, seu invejoso. Ai, minha namorada, meu nome é invejoso. Ai, gente, eu tô aqui. Ele não vai me ver nunca. Já sei, já sei, já sei, já sei. Vou ficar atrás dessa cadeira aqui, gente. Três dessa cadeira. Prontinho, gente. Já subi aqui no lugar mais alto da casa. E agora eu vou fazer o seguinte. Se eu deixar a escada aqui, ele com certeza vai saber que eu subi aqui. Então eu vou simplesmente jogar a escada. Crianças, não repetam isso em casa. Gente, o que que minha namorada tá fazendo? Léo, você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Léo, não vai. Você podia ter participado, hein? Gente, tem um barulho lá na casa. Tenho certeza que alguém se matou, velho. Depois eu vou ver isso aí na câmera. Vamos lá, gente. A terceira pessoa a ser encontrada vai ter que correr até a portaria e voltar em menos de um minuto. Porque se ela não conseguir fazer isso, ela vai ter que comer dois dentes de alho. É meio impossível. É longe. Uai, a pessoa que se vira. Se ela não quiser comer dentes de alho, é ela que corra. Nossa, não vai dar certo. Vai ter que comer o dente, porque é longe. Sai. Sai pra lá, Estrela. Sai pra lá, Estrela. Sai pra lá, Estrela. Sai. Sai pra lá, Estrela. Meu Deus, a Estrela vai me dedar. Ai, meu Deus, apareceu outra cachorra. Pronto, gente. Agora a minha estratégia é simples. É só eu ficar olhando essa paisagem linda. Que é essa paisagem. Aqui na onde que eu tô, gente, dá pra ver a cidade toda. Então eu só vou aproveitar a paisagem e ganhar o jogo. Agora é só a gente ficar quietinho aqui pra ele não descobrir que a gente tá aqui em cima. E a quarta pessoa vai ser a única pessoa que vai se safar de todos os desafios e vai receber cem reais de cada participante que foi encontrado. É, eu não sabia disso. Ai, Muzinho, você aqui sai da brincadeira antes das coisas? Mas e se você fosse encontrada, Muzinho? Eu sou a carteira branca, não pago pra ainda. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a Emily escondida no lugar que ela tá. Olha isso, velho. Ela tá parecendo um sapo. Oi, amor. Tudo bem? Então, terminando a contagem, gente. Cinco, quatro, três, dois, um... Eu acabei de escutar, gente, o Void contando cinco, quatro, três, dois, um, então ele já tá vindo. Eu acho que ele vai demorar vir aqui em cima, então eu não vou ser a primeira a ser achada. Aí a prenda vai ser menor, eu tenho certeza. Será? Será que ele pensa? Ou o Void não pensa, né? Ou ele pensa? Ele é muito malvado. Ai, meu Deus, gente, se inscreva no canal. Gente, como eu sempre sou o capitão dessa brincadeira, eu vou fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz e nunca vou deixar de fazer. Eu vou passar cômodo por cômodo e ninguém vai passar na minha rasteira. Tô com medo das cachorras, vim aqui, me vem aqui. E eu cheguei até a cozinha. Vamos ver se tem alguém por aqui, gente. Da última vez foi nesse cantinho aqui que eu encontrei uma pessoa, só que dessa vez eu acho que não tem pessoas pequenas o suficiente pra caber dentro desses armários. Olha, gente, o que eu decidi fazer, porque ali embaixo eu acho que vai dar pra ele me ver. Então eu tô em cima da telha, entendeu? Eu tô em cima da telha, então não vai dar pra ele ver nem meu pezinho, nem boto, nem nada. Mas meu pescoço tá doendo. Ai, o que que eu faço? Moça, se você me ajudar, qualquer coisa que a gente for ganhar, eu dou tudo pra você. Só levanta ela, deixa ela de lado, pra não parecer que eu joguei, entendeu? Vai, 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 amor. Prontinho, gente, agora que minha namorada me ajudou, eu não vou ajudar ela. Eu vou ganhar e vou ficar tudo pra mim, porque eu sou desse. Ninguém na cozinha, gente. Vamos aqui pra sala agora, aqui na sala de jantar, onde eu acho que também não vai ter muita gente, porque teria a cortina pra se esconder, só que na cortina não tem ninguém. Então tá tranquilo, gente. Embaixo da mesa eu acredito que também não vai ter ninguém, só tem a loba ali escondidinha. Então tá de boa. Acho que aqui na sala de jantar não vai ter ninguém mesmo. Gente, olha como é que eu tô. Eu tô parecendo um franco. Gente, já cheguei aqui na sala, já tô dando uma geralzona aqui pra ver se eu acho alguém, só que assim, eu acho que esses sofás aqui, eles tão muito de boa pra ter alguém aqui atrás. Se tivesse alguém, ia ser o Leozinho. Mas eu acho difícil ter o Leozinho aqui atrás, então acho que por enquanto tá suado. Gente, eu acho que agora o Void tá começando a subir aqui em cima, por conta que ele tá procurando lá embaixo primeiro. Então agora eu acho que ele vai vir pro terceiro andar. Provavelmente ele vai achar a Emily, né, porque ela tá atrás de uma tela de sol. E vamos ver o que que vai rolar. A sala já tá meio conferida, então acho que eu vou abandonar a sala por aqui, gente. E vou conferir aqui na frente, no quintal. Aqui por aqui, ó. Se tiver alguém aqui por aqui, vai ser lindo, porque eles acharam que eu não ia vir por esse lado aqui, porque eu tava contando aí do outro lado. Então, se pá, pode ter alguém aqui por aqui, nesse cantinho, gente. Mas aqui não tem ninguém. Ó, uma gatinha! Tem ninguém por esse lado, gente. Pra cá não passou ninguém, porque eu tava contando bem nesse ponto. Então, tipo, ninguém ia ser louco de passar por mim e eu fiquei desolido de todo mundo. Então vamos pro segundo andar da casa. Nossa, gente. Ou eu sou muito boa, ou o Void é muito ruim. Tô até agora aqui. Nossa senhora. Vou subir, hein, Paty. Vou pegar todo mundo que tá aí em cima. Ninguém se esconde de mim, você vai ver só. Ninguém se esconde. Eu já vi que não tem ninguém aqui atrás da cortina, porque a luz tá reluzente. Tô chegando, segundo andar! Aqui eu acredito que só tem uma pincesinha, né? Cadê a minha pincesinha? É eu! Ah, é a minha princesa! Olha, eu não vi ninguém nos desgoda-roupa, mozinho. A não ser que seja no banheiro, porque eu ainda não abri. Ele foi pro outro lado. Então pode ser que ele ache três pessoas, né? Que eu seja um quarto. Gente, nessa salinha aqui não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Ninguém. Tá aí, Emily. Gente, vocês viram? Vocês viram? Ele foi direto? Ele foi direto? Ele não me viu? Ai, ai. Vamos subir pro terceiro andar direto, gente. Ai, gente, eu não acredito. Eu não consegui enganar, mas... Gente, eu acho que é o Alec pelo tamanho do pé. Pelo amor de Deus, eu... Não! Não é aqui, né? Ah, é o Robson! É o Robson! Olha a gritaria. O Void acho, eu acho que é o Robson. Vamos lá, Robson. A sua prenda, ela não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Você já assistiu Jogos Mortais? Já. Então, as prendas são inspiradas neles. O que eu tenho que fazer isso? Fazer assim? Gente, esses ovos estão chocos. O quê? É, a gente não desperdiça ovos aqui, nem comida nenhuma, viu, meu filho? Ah, não, não quero não, gente. Então, vamos lá que eu vou passar o desafio pra ele, gente. Seu desafio, Robson, é o seguinte. Você tem 15 segundos pra comer um ovo cru. Ou você toma uma ovada. Mas o seu ovo tá chocos. Tá mesmo. Azar o seu. Ou você toma ovada ou você come. Então, acho melhor você tomar ovada e aguentar o cheiro pelo resto do dia. Bora lá, gente. Robson, faz seus próprios... Seus próprios... Seus próprios técnicos, um ovo fica comigo, porque caso você não cumpra em 15 segundos... Vai chamei a cabeça. Então, vamos lá. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir comer. Azar o seu. Não vou conseguir comer. Vamos ver se vai dar certo, gente. A partir de... Agora! Você tem 15 segundos pra comer ou tomar ovada. Meu Deus, eu não consigo. 15 segundos. Eu não consigo. Vai comer ou vai tomar ovada? Vai comer ou vai tomar ovada? Eu vou ter que engolir? Engolir, gente. Não, pôr na boca e engolir, Robson. Pelo amor de Deus. Você tem seus próprios instrumentos, Robson. O tempo tá acabando, Robson. Não pode bater na minha cabeça. Vai? Vai tomar na cabeça? Não vai comer? Tem cinco com menino. Tem cinco. Quatro. Três. Não acredito. Dois. Não! Um! Vai tomar na cabeça, gente! Não conseguiu comer o ovo. Tomou na cabeça. Mas tudo bem, Robson. Você foi o primeiro e você ainda tem desvantagens, viu? Porque o quarto lugar tem a ver com você. Ah, não. É. Espere e verás, Robson. Vou voltar pra competição. Tamo junto, Robson! Vamos lá, gente! Gente, Robson não é encontrado. Já pegou a prenda dele. Agora a gente vai encontrar a próxima pessoa. Aqui no quarto da Emily. Então vamos dar uma olhada aqui só embaixo da cama pra ver se a Emily não entrou aqui, essa pilantrinha. É, ninguém entrou aqui não, gente. Tá tranquilo. Tá de boa. Ninguém... Ninguém entrou aqui. Ô, Robson! Ninguém entrou aqui, Robson! Embaixo da cama, não. Ninguém entrou. Só o celularzinho de fora. Aqui é o... Aqui é o meu... Aqui é o meu... A cama tá roçando pra frente, né? Ah, não! O que que você tá aprontando aí, Zé? Eu tava morrendo de calor. Eu percebi. O acondicionador tá ligado, Zé. Olha os passos que você vai se meter. Um não pega o acondicionador na casa. Então, o Robson já apagou a prenda dele do ovo. Chegou a sua vez. Eu fui... Não fui o quarto, então? Não. Eu quero jogar o jogo. Eu acho que ele encontrou alguém. Será que ele já encontrou? Tomara. Ei, sagrinha! Olha o que eu encontrei aqui, sagrinha! Atrás da cama da Emily. Atrás da cama. Ninguém esconde lá. Com certeza. Ninguém esconde lá, Robson. Pode você. Você não conhece esse aqui. É a sua maldade desse canal, meu amigo. Você vai ter uma chance de se vingar. Ah. Vai ter uma chance. Olha aqui. O seu desafio é o seguinte. Você tem 15 segundos pra dar duas mordidas em uma cebola. Mas mordidão, viu? Não é nada de mordidinha. Ou você vai tomar uma bolada do Robson. Nossa. De perto, hein? Nada desse negócio de longe. Vamos pro desafio. O Alec vai ficar de costas pro Robson. Não pode descascar ainda, Alec. Cuidado. Você tem 15 segundos pra dar duas mordidas e engolir as duas mordidas, viu? Tem que engolir? Tem que engolir. Então vamos lá, gente. Começando a partir de... Agora! 15 segundos na tela, gente. Vamos lá. Ele já deu a primeira mordida. Vamos lá. Mastigou. Tá mastigando. Nossa, que mordida é o que ele deu mesmo, Zé. Conseguiu engolir. Vamos lá. Tá faltando. 4 segundos. 4 segundos. Vai ter que engolir. 2, 1. Engoliu. Nossa, no último minuto dos 30 segundos. Tomou a bolada. Por que ele ficou debaixando de mim? Tomou a bolada de graça. Então, toma a cebolada. Pagando a piscina. Você tá com a piscina. A cebola... Nossa, não conseguiu falar, gente. Vamos voltar pro desafio que tem duas pessoas pra encontrar ainda. Eu ajudei meu namorado porque ele falou que se ele ganhasse alguma coisa, ele ia dividir o prêmio comigo. Porque eu acho que é impossível o Void achar ele ali em cima. Então, tomara que ele cumpra, né? Será que ele vai cumprir? Eu não podia ter feito isso, né? Nossa, eu fui muito burra. Terceiro andar, estou chegando. Eles estão chegando, eles estão chegando. Gente, o Void já tá aqui. O Void subiu. Olha a Void subiu. Vamos ver se tem alguém por aqui, gente. Já percebi que tem... Ah, não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso, velho. Gente, tem... Olha aquele pano vermelho lá. Lá no cantinho. Eu pensei que fosse alguém, só que é... As patas, ó. É tipo uma bandaninha da Estrela, ó. Uma bandaninha da Estrela. Vamos olhar lá do outro lado, gente? Vamos olhar do outro lado pra ver se não tem ninguém? É pra ver, né? Se não tem ninguém por lá. Gente, ele não me viu aqui. Ele tá lá na caçambinha. Eu vou ficar quietinho aqui, gente. Eu não vou falar mais nada. Bem que eu falei pra vocês, gente. Tinha alguém aqui em cima. A Estrela entregou e era a dona dela, infelizmente. Vamos, Emily. Sai daí. Vamos, Emily. Não estou brincando com você. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aí? Não. Ah, tá, mãe. Desculpa, que eu pensei que tinha visto alguma coisa, mano. Eu sabia, gente. Olha aqui. Olha aqui. Ai, não. Estrela. Mas você não tá entendendo. Eu tava aqui na sacada procurando você. Ela olhou pra cima. Ela tava olhando pra cima. Tipo, mamãe, cadê você? Mamãe. Oh, meu Deus, filha. Você estragou a brincadeira da mamãe. A mamãe perdeu. Agora a mamãe vai ganhar a prenda por causa de você. Eu não fui a última? Não. Eu não fui a última. Você foi a terceira. Sério? Foi. Ah, mas eu fui muito bem. Foi. Agora você vai ter que correr até a portaria. Filha, você fez eu perder. Te odio. Oh, que pena. Você não me ajudou. Realmente, eu não consigo abrir. Você... É, é, é. Obrigada, é, obrigada. Eu tô muito mal. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que correr até a portaria em menos de um minuto. Ou você vai ter que comer dois dentes de ar. Let's go. Gente, então meu desafio vai correr até a portaria em menos de um minuto. Então, let's go. Ele não tá contando, então eu já vou começar o desafio. Ele não tá contando. Já tô indo. Não, não. Ah, desce. Não. Gente, as minhas perninhas são muito curtas. Do nada. A Aveline começou a fugir, velho. Olha isso. Ela tá correndo. Meu Deus, gente. Olha o tantinho que eu corri. A nossa casa é ali. Eu tô aqui. Eu vou perder, né? O que é um pontinho vermelho no meio do mato? A Emily vê que fugindo de prendas. Gente. Eu não aguento mais, gente. Eu tô passando mal. Eu sou sedentária. Eu não tenho preparo físico. Crianças fazem exercício físico. O moço deve achar que eu tô ficando doida, né? Ah, tá bom? De nada. Eu tô exausta. Dois mil anos depois. Esqueceram de mim. Esqueceram tudo. Eu vou ficar por aqui mesmo, gente. No asfalto. Sozinha. E solitária. Ai, meu Deus. Tô vindo no campo. Me atropela. Seis horas e meia depois. Natureza, né? Sagrada. Ai, meu Deus. Cuidado da pontinha. Tô ficando aí, pontinha. Gente, eu não tô batendo mais bem na cabeça, não. E nem da saúde. Gente, faz muito tempo que a Emily saiu daqui de casa. E ela ainda não voltou. Ela foi na portaria de pé. Então, tipo assim, ela tecnicamente já vai ter que comer o dente de alho, gente. Então, vamos buscar. Gente, olha aquilo ali, gente. Olha aquilo ali. O que é que tá acontecendo? Irmão do céu. Ô, Zé, tá tudo bem aí? Eu não consegui. Ainda mais. Mas, tipo assim, você foi lá e voltou, né? É, eu fui e voltei. Ah, pensei que você tinha saído correndo ali de casa e tinha morrido aqui. Não, não. Eu fui lá, voltei. Eu quase fui de novo. Aí eu parei por aqui mesmo. A namorada tá voltando com o carro ali. Eu não tô entendendo muito bem o que é aquilo ali. Eu não sei se é o Void que tá dentro do carro. Eu não sei se minha namorada vai pagar a prenda. Eu não sei de nada, gente. Eu só sei que tá rolando alguma coisa. Sim, gente. É o Void que tá ali no carro. É o Void. E a Emily, eu acho que ela foi encontrada pra pagar a prenda. Emily, você vai comer dente de alho. Eu vou pegar o alho pra você. Obviamente você não conseguiu completar, gente. Mais uma pessoa que não conseguiu se salvar. É, Emily, eu vou te dar uma chance. Isso aqui é alho batido. Não, eu prefiro alho cru. Você vai comer uma colherzinha de alho. Eu prefiro alho cru. Prefiro alho cru. Porque eu cumpro desafios real. Porque eu não sou desonesta. Então você ferrar sozinha também. Ah, não. O que que é isso? Isso é uma deitadura, né? Um dedo de alho, não. Uma deitadura inteira. Não sei o que é. Não, você não pode descansar agora. Sabe qual é a questão? Você não pode descansar ainda. Ah, não. Agora ela pode, porque esse aqui é o segundo desafio. Então, tipo, ela tem que comer de qualquer jeito. Vai, meu filho. Vai. Ai, que delicinha. Ela comeu mesmo. Rapaz. Emily, o que você tem aí atrás, Emily? Emily, o que você tem aí atrás? Um coração. Ah, que fofinho. Tá perdoada, Emily. Eu vou guardar esse vídeo eternamente. Vai ser mais torturante eu ter esse vídeo dela me mandando no coração do que ela ter comido os águas. Exatamente. Eu vou procurar o Leozinho, gente. Gente, sabe o que eu pensei? O quê? O Leozinho tá muito bem escondido, eu ainda não encontrei ele. Só que você se ferrou, você se ferrou e você se ferrou. Sim. Então, por que ele não pode se ferrar também? Sim, verdade. Porque ele sempre trapaceia nos meus vídeos. Exatamente. E hoje ele vai ser trapaceado. Exatamente. Mas o que a gente pode fazer? Deixar ele escondido pelo resto do dia. Eu acho que ele pode. Se tem a companhia do Leozinho pro resto do dia, Fiquei trolando ele. Se alguém? É o melhor dia da minha vida! Uma eternidade depois... Gente, eu acho que... Eu não sei se eles já acharam todo mundo. Porque já faz uns 30 minutinhos que eu tô aqui e nada. Eu vi a Emily saindo correndo lá. Vi Robson gritando. Eu não ouviava isso, Alec. Eu não sei se vocês estão procurando o Alec ou não. Mas vamos continuar aqui, né, gente? Já tá quase anoitecendo, velho. Daqui a pouco eu vou ver o pó do sol ali. E é isso, né, gente? Vamos esperar aqui, né? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Gente, fazem 5 horas que o Leozinho tá escondido no mesmo lugar. Então, tipo assim, eu vou subir lá, vou encontrar ele. Que eu acho que ele não tá na caixa d'água. Eu acho que ele tá em cima da casa. Porque eu vi uma escada caída lá no começo, quando eu encontrei a Emily. Então, gente, eu vou subir lá. E eu vou ver como é que ele tá depois de todo esse tempo escondido. Sem, tipo, ter água, sem comida, sem absolutamente nada. Gente, eu vim até aqui em cima pra tentar falar com o Leozinho. Ele tá lá em cima. Só que, tipo assim, ele não tá me respondendo. Depois de 5 horas que ele ficou lá escondido, eu acho que ele deve ter desmaiado alguma coisa assim. Porque tá muito calor e tá fazendo muito sol aqui. Então, eu vou pegar a escada, vou subir lá em cima. Vamos ver qual é a situação dele lá em cima. Bora, gente. Subir até aqui agora que... Ô, Leozinho. Gente, olha a cor do pé do Leozinho, velho. Que é isso, mano? Você tá bem aí, velho? Não. Mano, quanto tempo fácil você tá aí? Eu não sei. Mano, acho que você ganhou a competição. Eu ganhei. Ganhou! Gente, o Leozinho, infelizmente, não tá podendo participar do final do vídeo. Porém, vamos finalizar lá embaixo e levar ele pro hospital. Então, gente, o meu namorado, ele passou mal. A gente vai ter que levar ele pro hospital. E é isso, a gente vai deixar ele por lá, né? É, vai deixar ele por lá. É, vai deixar ele por lá. É, é isso. Se você gosta de mim, manda no meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, manda pro seu senhor. O que é isso, velho? Ele pulou lá de cima. Agora eu tô bem.